Essa eu vou oferecer especial pra minha família que tá aqui, o meu pai, Zé Lopes, meu irmão, Valnice, Caixinha, Val, tio Vicente, tio Holanda, os meus primos, a todos vocês que eu considero como família, né? Que tem me dado uma força muito grande. Infelizmente, a minha mãe não pôde estar aqui hoje, é o terceiro DVD que a gente tá gravando e o primeiro que ela não pôde estar presente. Ô, Francis Lopes, ela não veio, papai está aí, evidentemente, representando toda a família, mas ela mandou uma mensagem pra você agora. A gente vai assistir o que foi que a mamãe mandou dizer pra você. Eu tô aqui, meu filho, gravando esta mensagem para te desenhar uma boa sorte nesta gravação desse novo DVD. E que Deus te abençoe e te dê força e coragem. Finalizo esta mensagem desejando boa sorte para você, com todos os seus componentes e todos os amantes. Que Deus te abençoe e seja bem feliz. Oi, Francis. Aqui é a sua irmã Ceixinha. Quero te dizer que eu sinto muito orgulho de ser sua irmã. E também quero desejar boa sorte e muito sucesso neste seu mais novo trabalho. Que Deus sempre proteja você. Nossa Senhora lhe cubra de manto e os anjos iluminem o seu caminho. Um beijo pra você. Te amo. Eu só quero dizer que essa minha irmã mais nova, juntamente com a outra Cátia que tá aqui, quando eu vim aqui pra São Paulo a primeira vez, elas tiraram o último dinheiro que elas tinham na bolsa e me emprestaram. Aliás, me deram, né? Ela, só ela que trabalhava, era mais ou menos uma quantia correspondente ao salário mínimo, né? E foi uma coisa que ficou marcada pra sempre, que vou levar pro resto da vida. Hoje a minha irmã tá aqui trabalhando comigo, a Cátia, o Pedro Filho, o Joel, a Glaucia. E são as pessoas que estão do meu lado o tempo todo e que resolvem tudo por mim a carpa. Todo mundo com a mãozinha pra cima, Machel, pra ficar bonita. Francis Lopes Francis Lopes Mãe, já faz um ano e quatro meses Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, mas vou indo, vou vivendo Meu disco já tá vendendo Meu disco já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheço muita gente O povo aqui é diferente Não mais meu disco já tá vendendo Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus Com fé em Deus Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendendo Minha luta a cada dia Ai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Especial pra essa galera Que mora distante da sua família Que não pode dar um abraço todo dia Mãe, o que mais me dói agora? É a falta da senhora A falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece Que não tem ninguém por perto Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia Que pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer E aí? Sei que a vida não é fácil Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e se acreditar E aí? Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia E aí? Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia E eu vou voltar Cadê os aplausos pro Mário, brother? Olha o Mário Obrigado, cara Você é nosso Fica aí pra vir ajudar Nosso DVD do Luiz Gonzaga, viu? Pai Tá gostando aqui de São Caetano? É beleza Aqui está Muito decente Esporra aqui de São Paulo Pra mim Tudo é meus parentes É meus irmãos É meus É seus irmãos E aí, pai Obrigado Eu estou alegre Por um lado eu estou alegre Por outro estou triste Que a minha esposa não veio Que é a primeira Convidada dele E eu tenho prazer Que Foi a mulher que eu escolhi Pra mim E fico satisfeito Fico satisfeito Eles Querem como a primeira Pessoa da vida Ele merece Esse é meu ídolo Meu pai Meu herói É que eu wasz Eu acho que Eu acho que